Salve a paixão, estamos aqui agora com o Marcos Ferreira, o mentor intelectual 1-2, falei com o Fabato lá, agora eu estou com o Marcos aqui, nesse enredo da Moçada de 1924. Marcos, a gente sabe que os enredos são cada vez mais densos, mais volumosos, como é que vocês fazem para passar para o público todas as impressões, as ideias que vocês têm dentro do barracão e transformar isso em uma mensagem um pouco mais simples para as pessoas de capitais? Eu acho que a receita foi essa, assim que acabou o Carnaval a gente conversou muito com a diretoria, o alfabato de volta, a escola, foi até um pedido meu, que no passado ele iria participar do projeto, mas por motivos particulares ele não pôde estar no passado. E aí acabou o Carnaval, a gente trocou muita ideia do que a Moçada poderia apresentar de diferente, se antes que seríamos a última escola a divulgar o enredo. Então, isso foi bom, foi positivo, porque a gente analisou a direção que a gente poderia seguir. E eu acho que é isso, eu acho que o Carnaval não pode faltar o quesito alegria, o quesito leveza, descontração. E é claro, o enredo foi pensado com a característica da escola, a Moçada já fez vários temas que se transformaram em enredo, a água, o sonho, o corpo humano. Então, e foi um pedido meu à escola que eu queria fazer o enredo criado, eu não queria pegar uma receita e transformar no enredo. E o nosso enredo foi elaborado à base de muita caipirinha de caju, conversei muito com o Fabardo o tempo todo, a gente trocou muita ideia e foi algo que eu nunca senti tão, me senti tão leve para desenvolver um tema, uma ideia. E foi tão assertivo porque quando o Fabardo me apresentou assim o novo, eu falei, cara, não precisa mudar nada, é isso. Então, a gente teve uma sinergia muito positiva, muito importante para trazer uma mocidade, uma mocinha jovial, uma mocinha leve, uma mocinha tropicana. Eu acho que o sentido todo foi esse, graças a Deus, a gente teve uma aceitação muito grande por parte de quem ama a mocidade. É isso. Você está entusiasmado com o enredo, a escola também abraçou bastante. Estou curioso para saber qual setor você tem aquele carinho especial. Sei que você cuidou do projeto todo, mas tem algum que bate mais forte no teu coração? Eu gosto de todos os setores, são setores que cada setor tem uma marca da escola, uma marca indianista, uma marca tropical, uma marca mais pop. Então, são setores bem distintos, eu acho que esse ano eu pesei muito assim no conjunto, conjunto que abre bem, dá sequência bem e finalizamos bem assim. E a receita é bater o olho e entendeu. As fantasias dos carros são muito, até porque o enredo permite, o enredo sensorial, é um enredo que a gente vai despertar sabor, vai despertar paladar, vai despertar textura, cheiro. Então, todas as sensações que a fruta provoca para o brasileiro e que primeiramente é uma fruta controversa, é uma fruta que ninguém sabe que era do Brasil. Ela foi um dos primeiros produtos levados por Cabral em 1506. Então, eu acho que resgatar essa identidade da escola, de olhar para a nossa terra e ver o que essencialmente é nosso, eu acho que é o conceito do destino da nossa cidade. E é a mesma coisa, eu acho que o entendimento, eu acho que o carnaval não pode, a gente não pode ficar preso muito somente ao julgamento, sabe? Pensando somente para o jurado. A gente faz carnaval para o público, eu acho que quando a gente atinge o público, a gente vai atingir também o julgamento. Carnaval para além de competição, também entretenimento e cultura. O julgamento fica lá para a quarta-feira e tudo mais, a gente pode se nortear muito sobre isso. Mas acho que tem tudo para dar certo, a nossa cidade vai comunicar o Brasil, sendo uma cidade, com perfil de uma cidade, com vés de uma cidade, e confie você na condição disso tudo. É isso, gente. Carnaval 2024, sou minha paixão.